Você ouve o programa Panorama Bíblico, o oferecimento da Igreja Evangélica da Paz. E agora vamos para o quadro O Que a Bíblia Diz. E hoje nós estaremos aqui conversando com a nossa irmã sobre um assunto que está em pauta, muito difundido ultimamente, que são os anjos. Bom dia, irmã Cândida. Tudo bem? Bom dia, pastor. Vamos então dar prosseguimento aqui. Irmã, hoje nós vamos conversar sobre os anjos. O que a Bíblia fala a respeito dos anjos? Por que a irmã acha que os anjos estão na moda atualmente? Então, pastor, esse tema entrou na moda por causa do movimento da Nova Era. O culto aos anjos faz parte do emaranhado de doutrinas, que é a Nova Era. E eles divulgaram uma lista com nomes dos anjos, a sua aparência e, principalmente, a especialidade de cada um. O que faz especificamente cada anjo? E é isso muito diferente daquilo que nós encontramos na Bíblia. Irmã, e qual seria o objetivo da Nova Era em promover a angiolatria? Irmã, poderia explicar para nós o que é essa chamada Nova Era? O que apregou a Nova Era? É o movimento religioso? E por que eles têm o seu objetivo de promover a angiolatria? Então, pastor, a Nova Era, na verdade, ela é um conjunto, esse movimento é um conjunto de doutrinas. Mistura cristianismo, hinduísmo e todo tipo de esoterismo, tarô, numerologia, astrologia. Usam muito, manipulam muito objetos, dando poder a objetos como pirâmides, cristais. Também utilizam uma coisa que chamam de cura pelas cores. Cada área do corpo seria curada de acordo com uma luz de uma determinada cor projetada no local que está doente. e também faz muito, parte integrante da Nova Era, as seitas orientais, aqueles princípios todos orientais. E com relação aos anjos, a Nova Era, ela incentiva as pessoas que descubram qual é a, vamos dizer assim, a quem está subordinado o seu anjo da guarda. Então, o anjo da guarda está numa hierarquia de anjos e aí, de acordo com um mapa astral que envolve o dia, o local, a hora do nascimento, eles vão dizer, além do horóscopo que faz isso, a Nova Era também vai atribuir para a pessoa a proteção de um determinado anjo. E aí, começa a incentivar que você, então, identificando qual é o seu anjo, você vai ter um anjo da guarda que é subordinado a esse anjo. Não sei se eu estou sendo bem claro. Sim. E aí você passa, então, a oferecer para ele incenso, velas e buscar ter um relacionamento, uma comunicação com esses anjos para ser curado, para ser protegido e a parte que é bem complicada, ser aconselhado por esse anjo. É a ideia dos espíritas sobre todos terem um guia ou mentor para dirigir a sua vida, para lhe dar conselhos. Então, nesse item aí, a Nova Era está bem próxima do Espiritismo, incentivando um convívio de cada pessoa com algum tipo de espírito. Então, a Nova Era pregou a que cada pessoa tem o seu anjo da guarda e ela deve, então, conversar com este anjo, se comunicar com este suposto anjo. Sabemos que, na realidade, esses contatos, muitas vezes, são com espíritos malignos, que são anjos caídos. E que a pessoa, então, deve oferecer oferendas, velas, cultuar aquele anjo. Então, isso é perigoso. Agora, irmã, por que muitas pessoas aderiram com facilidade a esta ideia da Nova Era? Principalmente no mundo artístico, pessoas conhecidas, escrevem livros. Virou uma mania, essa tal de ter o seu anjo da guarda, se comunicar com o seu anjo. O que que a irmã acha? Por que essa facilidade das pessoas aderirem a esta ideia divulgada por este movimento, podemos dizer, religioso, chamado Nova Era? Então, pastor, na parte do, com relação aos anjos, a cultura do anjo da guarda, ela faz parte da cultura do povo brasileiro. Vela de sete dias, não precisa nem ser espírita. Pessoas que não são espíritas, acreditam, sim, que acende uma vela de sete dias para fortalecer o seu anjo da guarda. Nós temos aqui no Brasil aquela mistura de religiões, dos povos afros, o catolicismo e os espíritas, que são os ditos kardecistas, o dito auto-espiritismo, e todos promovem essa cultura. E o povo brasileiro é muito sensível, é muito esotérico, é muito chegado a todo tipo de crendice. E, então, na parte do anjo da guarda, quando a Nova Era vem e diz, não, mas espera aí, vamos explicar melhor anjo da guarda, e os anjos são esses, esses, esses e aqueles, como é que eu sei debaixo de qual anjo eu estou, eu vou ver quando eu nasci, onde eu nasci, o meu horário, e eu preciso, sim, estar debaixo da proteção desse anjo. Porque a ideia central no Espiritismo, na Nova Era, nas seitas de modo geral, é que não há figura do nosso Senhor e Salvador. Então, esse é o fundo da questão. Porque os espíritas ensinam que Deus acaba sendo uma coisa inacessível para homens imperfeitos. Mas aí tem alguém que ele manda do mundo espiritual, e esse alguém são esses anjos, então que funcionariam como um intermediário. E isso combinou com toda a crendice, com todo o panorama que já existia, especialmente no Brasil, quando vem a Nova Era acrescentando, né, pondo mais lenha nessa fogueira, então a coisa tomou uma maior proporção. E sobre as pessoas, as personalidades, tanto o Espiritismo Kardecista como a Nova Era, eles costumam dizer que eles são para pessoas que já atingiram um certo nível espiritual, eles estão acima. Então, ser da Nova Era, ser kardecista, você está numa escala espiritual acima das demais pessoas. Quem combate, quem não participa é porque não entende, porque não atingiu esse nível espiritual. E aí, todo mundo quer ser o quê? Todo mundo quer ser o top, todo mundo quer estar nesta nova onda, nesse nível espiritual. Mas nós vamos, aqui prosseguindo o nosso estudo dos anjos, nós vamos ver que é exatamente o contrário, né, pastor? Exatamente. Irmã, uma outra coisa, tem base bíblica dizer que as crianças, quando morrem, viram anjinho? Porque a gente sempre ouve esse comentário, né? Ah, você vai num velório de uma criança, ah, virou um anjinho. E até mesmo alguns irmãos da igreja têm essa ideia, que quando uma criança morre, ela vira um anjo, um anjinho, né? Tem base bíblica isso? O que a Bíblia diz a respeito disso? Então, não tem base bíblica nenhuma, pastor. Porque a Bíblia ensina que os anjos são outro tipo de ser. São seres espirituais criados por Deus. Eles nunca tiveram corpo. O Senhor Jesus explica que, alguém pergunta se os relacionamentos conjugais vão continuar depois da morte, e o Senhor diz, não, vocês vão ser como os anjos. E aí ele está dizendo o quê? Vocês vão ser somente espirituais. Não existe essa correlação de um corpo humano com um anjo. O que aconteceu na Bíblia que a gente viu foi a necessidade de, para cumprir determinadas instruções específicas de Deus, os anjos tomaram naquele momento uma forma humana para se fazer entender. Agora, a história dos anjinhos, até no meio evangélico, há quem creia que não, é verdade. As crianças, principalmente os bebês, são anjinhos, porque existem aqueles quadros pintados dos anjinhos em formatos de bebês com umas asinhas. Então, isso é uma ideia que faz muito parte do imaginário do povo brasileiro. Então, a Bíblia fala sobre anjos, que são criaturas de Deus, foram criados por Deus, são espíritos, né? E a Bíblia fala que um espírito não tem carne nem ossos. Então, eles foram criados por Deus para auxiliarem na obra. E, então, essa ideia de que quando uma pessoa morre, vai virar um anjo, é contrária à palavra do Senhor. Me lembro que tem até um hino aí, que é cantado nas igrejas, que dizem, um anjo eu serei. Está errado. A Bíblia não fala isso, que quando você for para o céu, vai virar um anjo. Porque isso contraria as palavras do Senhor Jesus. Seremos como anjos, no sentido de ter uma vida espiritual, que não se casa, não se dá em casamento. Mas, quando nós morremos, vamos para o céu, com nossa alma, com nosso espírito, aguardando a ressurreição dos mortos. Mas, na Bíblia, nós encontramos, né, irmã? Muitas manifestações de anjos. A irmã poderia falar um pouco o que a Bíblia diz sobre os anjos? Então, logo no início, quando Deus procurou um homem para começar uma comunicação com os homens, e ele, então, escolheu na sua soberania, por razões que só ele sabe, que não convém a gente discutir, ele escolheu um homem chamado Abraão, Abraão, na época. E eram os primeiros contatos de Deus com o homem. E o Deus precisava se fazer entender. Então, ali naquele início, dessa comunicação entre Deus e o homem, Deus realmente utilizou, precisou-se utilizar, de uma linguagem que fosse possível o homem compreender. Então, ali naquele momento, como nós vemos ali, desde a primeira conversa do Senhor com Abraão, depois nós vamos ver que vai se repetir com Jacó, a gente vê Deus enviando um anjo para que o homem pudesse vê-lo, conversar sim, Isso depois, com o tempo, a gente já vê no Novo Testamento, ali vão diminuindo, porque não há mais necessidade desses personagens. Mas no início da comunicação de Deus com o homem, foi importante, era essencial que houvesse, então, esses seres espirituais que assumiam forma humana para cumprir missões específicas determinadas por Deus. E uma coisa que nós precisamos, então, logo assim no começo dessa nossa conversa, observar, é que a Bíblia, lá no Antigo Testamento, nós vamos ver manifestações de dois tipos de anjo. Tem um anjo muito especial, um anjo diferenciado, que é chamado o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. E nós vamos ver aqui que ele é realmente diferente, ele tem uma postura e uma linguagem, a maneira como ele se comunica e as atitudes dele são completamente diferentes dos demais anjos. Ele é considerado um anjo incomparável. Inclusive, o pastor poderia acrescentar mais alguma coisa sobre esse anjo do Senhor. Então, veja bem, nós vemos que na Bíblia há manifestações de anjos e do anjo do Senhor. Exatamente. E é muito importante fazer esta diferenciação, né? Inclusive, pastor... Porque os adventistas, né, irmã? E as testemunhas de Jeová, eles ensinam que Jesus era o arcanjo Miguel. Exatamente. Olha o erro aí. As testemunhas de Jeová e os adventistas falam que Jesus era um anjo, era o arcanjo, né? Miguel, que arcanjo é uma categoria de anjo. E a origem dessa heresia está nessa confusão entre anjos e o anjo do Senhor que atuou no Velho Testamento. Exatamente. Agora, vamos explicar, irmã, o que a Bíblia diz sobre o anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor, ele tem a primeira aparição dele para Agar no deserto. Está em Gênesis 16, de 7 a 11. Gênesis 16, de 7 a 11. Agar está fugindo de Sara, porque ela foi mal criada, foi rebelde com a sua senhora. e então ela foge e o anjo do Senhor, então, aparece pela primeira vez no Antigo Testamento se manifestando para Agar e dizendo que ela volte para a sua senhora, se submeta à sua senhora, porque ela tinha concebido um filho que dele sairia uma grande nação. E veja a linguagem como esse anjo do Senhor fala para Agar. Multiplicarei sobremaneira a tua descendência. Só o Senhor Deus tem o poder de fazer uma afirmação e dar esse tipo de promessa. Darás a luz um filho, o chamarás seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então, esse anjo, quando ele diz que ele vai multiplicar a descendência e ele vai garantir a vida e o futuro de Ismael, ele fala ali com toda autoridade, com toda propriedade, se expressando como se fosse Deus. Então, esse anjo do Senhor, ele apareceu, a primeira aparição foi para Agar no deserto, conforme a irmã relatou. Mas ele também se manifestou para outras pessoas em diferentes ocasiões. Sim, o anjo do Senhor se manifesta, é ele quem se manifesta para Abraão, dizendo que não sacrificasse Isaac. Para Jacó também, né, irmã? Para Jacó também. E para Abraão, a característica da linguagem dele que fica marcante, ele diz para Abraão, não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, ele fala com toda propriedade como sendo Deus que realmente a gente entende que era o Senhor Jesus, né? Nós vamos explicar mais adiante. Depois, ele apareceu também para Jacó, o texto de Gênesis 31, de 11 a 13. Depois, ele vai aparecer para todo o povo de Israel e para Moisés, lá no deserto. O texto de Êxodo 3, de 2 a 11, essa manifestação para Moisés. e tem o texto também de Juízes 2, de 1 a 4, ele se manifestando ao povo de Israel e olha a linguagem que ele diz. Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Também, usando essa expressão, falando como Deus. E lá em Josué, capítulo 5, versículo 14, vemos que o anjo do Senhor apareceu a Josué e ele se prostou, adorou e o anjo do Senhor recebeu a adoração. Então, não proibiu que Josué o adorasse, como fizeram todos os anjos em outras oportunidades. Então, quem é o anjo do Senhor? Bom, a identidade precisa do anjo do Senhor não nos é dada especificamente na Bíblia. Portanto, é claro que em pelo menos alguns casos, o anjo do Senhor é uma teofania. O que é uma teofania? É uma aparição de Deus em forma física. Como vimos aqui, Josué prestou adoração a ele e ele recebeu. Sabemos que os anjos não podem ser adorados. Então, este anjo do Senhor que apareceu a Josué, a Moisés, a Balaão, a Gideão, a Davi, a Elias e Daniel, no tudo nos indica que é uma teofania, uma aparição de Deus em forma física. E as aparições do anjo do Senhor, como a irmã falou, cessaram depois da encarnação de Cristo. Anjos são mencionados inúmeras vezes no Novo Testamento. Mas o anjo do Senhor nunca é mencionado no Novo Testamento. Então, é possível que as aparições do anjo do Senhor eram manifestações de Jesus Cristo antes da sua encarnação. Jesus se declarou como sendo existente antes de Abraão. então, é lógico que ele estava ativo e manifesto ao mundo. Então, esse anjo do Senhor tudo indica que é uma teofania, uma aparição de Deus em forma física. Mas não podemos dizer que Jesus era um anjo, porque Jesus é criador e o anjo é uma criatura. portanto, qualquer que seja o caso, seja o anjo do Senhor, se o anjo do Senhor era uma aparição do Cristo pré-encarnado, é uma cristofania, ou uma aparição de Deus Pai, uma teofania, é muito provável, é muito provável que a frase anjo do Senhor identifica uma aparição física de Deus.